Está aberta a seleção de bolsistas para ensinar língua portuguesa a professores no Timor-Leste. É o programa de qualificação de docentes e ensino de língua portuguesa no Timor-Leste, o PQLP. Estudantes e professores da área de educação podem se candidatar pela internet até o dia 12 de junho. Ao todo, serão oferecidas 50 bolsas que contemplam passagens, mensalidade, auxílio e instalação, seguro-saúde e adicional localidade. Saiba mais em www.caps.gov.br.